Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, o staff também gosta que a gente fala que é um nerd fãs de tetas, nerdinhos, tetudos, fãs de tetas, temos aqui os participantes do nosso querido esquadrão brasileiro, sem coleira, foram para o mundial, voltaram com o segundo lugar, confirmado agora, uma premiação gorda aí, e a gente que estava na torcida aqui desde cedo, desde 5 da tarde, já são mais de 11 horas da noite. Antes de mais nada, nerdinhos, fãs de jogos, está gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Está dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui para mim um K669B para dar aquela testada gloriosa, todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone para você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, está aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom para você. Valeu! Cansados, garotos? Demais, nossa. Não, nem tanto, na verdade. Ah, eu tô, mano. Eu fiquei cansado só na primeira partida da final lá, que eu tiltei pra caralho. Nossa, eu tô com vontade de morrer. Tiltou pra caralho. Me conta um pouquinho sobre esse tilt aí. Me conta um pouquinho aí do tilt. Como é que foi pra vocês? Tranquilo? Enfrentando aí os melhores squads do mundo, né? Não é lobby fechado, é um kill rush. A gente sabe aí das dificuldades, da diferença da cultura, né? Da região. Teve gente falando que o lobby russo era mais fácil. Teve gente entregando dinheiro aí. Teve muita polêmica rolando. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Vi que vocês tiltaram de leve. Eu tava fazendo transmissão com o Neves. Eu também tiltei de leve junto com ele. Porque a garotada também impressionando o squad de vocês. Dando aquele gosto safado. Tava foda. Mas qual que é a sensação? Terminado tudo. Depois da... Cara, assim, independente de qualquer coisa. Independente da galera entregando dinheiro, entregando kill. Vocês ficaram na frente de esquadrões aí. Tidos como os melhores do mundo, né? E, cara, eu sempre acreditei. Honestamente, no fundo do meu coração. Eu sou fã de vocês. E pra mim, os melhores do mundo são vocês. E vão continuar sendo. Qual que é a sensação depois do campeonato terminado? Quais as impressões de vocês sobre isso tudo que rolou? Eu... Devê cumprido, cara. Igual eu falei pra ver o stream aqui. Tipo assim, tem aquele gostinho de quero mais, né? Obviamente. Mas... Devê cumprido. Porque igual você falou, os caras... Tem muita XP. Você vai ver que o Huskers amanhã vai ligar uma live jogando um campeonato de 100 mil dólares lá. Tá ligado? Exatamente. Então, a XP que os caras tem é muito insana. Eu acho que se a gente tivesse essas mesmas oportunidades e mesmo nível, a gente sairia vitorioso. Porque a gente não tem muito nível de jogo, porque... Tipo, a gente joga zoando, tá ligado? E eu em live não jogo o que eu jogo nos campeonatos. Tipo, eu jogo brincando, velho. Eu não quero saber de nada. Eu só saio rushando. Os caras lá já tem um mindset de campeonato. Mesmo que seja de Kill Race, os caras já sabem o que fazer no campeonato de Kill Race. A gente ainda fica meio perdido. A gente só, tipo, compensa isso na bala, tá ligado? É que tá meio difícil o nosso lobby aqui. Tipo, literalmente, quando a gente vai esplitar, tá ligado? Não é como antigamente. Nos primeiros campeonatos que a gente esplitava, tava bom. Agora, tipo, tá ficando bem difícil. Tá ligado? Tipo, 80 aqui ou mais, tá ligado? Tá muito difícil. Sim, sim. A galera é bem trairradona, né? Deu pra ver que, inclusive, vocês estavam usando uma estratégia ali de um esplita e fica com outro duo, né? Fica um duo e um solo. Sim, sim. Caso eu morra, é pra deixante de ressar, né? Porque senão, três solos, assim, é foda. Exatamente. Tem um desses squads que vocês enfrentaram no Mundial, tem algum deles que vocês bateram o olho no começo e falaram assim, pô, esses caras vão ser brabo? Ah, mano, tem o squad do Symphony, né? Justamente por eu jogar, tipo, vários campeonatos toda vez, assim, eu já falo, pô, os caras têm experiência, os caras são os favoritos, assim, mas eu sempre confio no meu time, velho, principalmente nos dois aí, velho. Tipo, os moleques, quando eu chego em campeonato, é outra coisa. Eles sabem do meu potencial e eu sei do potencial deles. Então, eu sabia que a gente ia bater de frente com os caras. Perfeito. Concordam, galera? É bom demais, né? Vocês têm essa sinergia, vocês concordam em basicamente tudo. É maravilhoso isso. Vocês acham que o lobby brasileiro é o mais difícil de todos os lobbies de todas as regiões aí que disputaram? Eu acho que é um pouco mais difícil, porque, tipo, no Brasil eu acho que a player base é um pouco menor que a deles, entendeu? Aí, tipo, nossos lobbies consistem, tipo, só de cadeia alta, tipo, a grande maioria. É, a galera aqui não tem mercado, por exemplo. É, tipo, nicho, né? É bem nichado aqui. Então, como a galera, ainda mais, igual eu falei pra rapaziada, o meu KD influencia muito, querendo ou não, porque o SBMM lá do COD é um negócio sério. É, eles somam o KD de todo mundo. É, não, eles somam o do maior, não, do cara que tem o maior KD na parte. É, é média. É, é uma média. É, então, o KD é foda. Todo mundo aqui tem KD alto, então, as nossas partidas é pedreira, não tem... De vez em quando a gente cai, obviamente, nos bot lobby, que a galera fala que é bot lobby. Mas, acho, igual eu falei pra rapaziada, a... A probabilidade da gente cair no bot lobby é muito menor que a deles. Lá no NA, você joga 10 partidas. Sei lá, 5 é bot lobby. Aqui, você joga 10, 1, 2 é bot lobby. É, entendeu? É, tipo, meio desnivelado. E como é um bagulho que depende muito de RNG, eu acho que é muito mais difícil a gente ganhar dos caras. Mas a gente compensa isso que a gente dá bala pra caramba, né? Cara, e como vocês deram bala, velho? Eu tava... Nossa, a gente tava nervoso aqui. Eu e o Neves decidimos fazer por conta, né? Não teve transmissão oficial da Activision dessa vez. Mas a gente abriu live nos nossos torneios, pedi, né, permissão aí pro Naga pra ter lá o Ninex. E fomos transmitindo. A galera gostou e compareceu em peso, sempre torcendo pra vocês. Vocês são abraçados pela comunidade, tido... A gente chamou várias vezes vocês de seleção brasileira. Espero que vocês não se importem com a alcunha, mas eu acho que é uma honra. É, esse é o Leis Langeado. Uma honra. Cara, vocês são maravilhosos. Aquela penúltima queda, né? Vocês ainda tentaram, por mais uma vez, ali no limite do tempo, achar um lobby. A penúltima queda, vocês, nossa, passaram o rodo em todo mundo. E com um ritmo de jogo muito forte, pegando caçada após caçada. Tavam com uma quantidade de dinheiro muito absurda. E aí engrenou, né? E a gente tava com aquele sonho. Infelizmente, a quantidade de kill, mais a vitória que vocês tinham que fazer, era enorme. Se eu não me engano, eram 93 pra garantir a vitória, 92 pra empatar. Porque realmente o time russo teve um placar muito elástico, né? Eles conseguiram ali wins e quantidade de kill somada, que era muito absurdo. A gente sabe que não é o ideal, não é o formato de jogo ideal, o Kill Rush. Vocês têm essa ansiedade, essa coceirinha pro lobby fechado ou não? Vocês acham que isso tornaria o jogo mais chato? Ou vocês acham que a dominância do Sem Coleira, que vem sendo mostrada até o momento, ela continuaria independente do estilo de jogo que aparece? Ah, isso é só com o servidor privado, mano. Tipo, o jogo vai ser outra coisa com o servidor privado. Todo mundo vai mudar completamente o estilo de jogo. Vai ter perk que a gente usa pra matar bot, que a gente não vai usar pra matar pro player, entendeu? A gente não vai rushar igual a gente rusha. Tipo, é outro jogo. Então, assim, eu também acho que o race não é o modo mais justo, mas é o modo que, querendo ou não, quem matar mais leva. Se você for bom, você vai matar muito e, consequentemente, você pode ter a chance de levar. Mas sim, é um modo muito mais justo o servidor privado. Eu tô ansioso, velho. Eu quero jogar o servidor privado, sim. Só que o jogo vai ser mais chato, né? Não vai ser tão divertido, eu acho. Pra rolar esse tipo de campeonato personalizado mundial, é só todo mundo em LAN. Impossível fazer isso online, entendeu? Todo mundo junto. Esse formato seria ideal pra jogar campeonatos mundiais, que pega... O pessoal curte também assistir aqui o race. É legal, entendeu? E eu acho que a personalizada vai ficar um jogo muito... Uma camperagem absurda, assim, tá ligado? É, vai ser outra coisa. Pra você ter uma ideia, Ogro, a gente tava pensando... O contrato de Recon hoje é um contrato que só Nilba faz. E numa situação competitiva, tipo, vai ser um bagulho disputadíssimo. Ninguém vai cair em caçado. Todo mundo vai cair em Recon, tá ligado? Vai ser outro dos 500. Se bem que eu vi por na primeira safe, né? Eu acho que 50 é 50, mano. Assim, metade kill race e metade lobby personalizado. Querendo ou não, o kill race é massa, velho. É massa. É muito da hora, é muito da hora. Mas não, esse personalizado falta muito. Assim, muito, muito. Só que o kill race... Tipo assim, quando lançar o personalizado, eles podiam... Não quer dizer que o kill race tem que acabar, né? É, não tem que acabar, entendeu? Eu queria que continuasse assim. O que é legal, imagina que a gente tem dois regimentos, pô. Tipo, e coloca os dois regimentos num lobby personalizado. Tipo, pra se fightar entre si, tá ligado? Fazer, tipo, campeonatos... Até a comunidade pode ter, tipo, série A, B, C, D, E, F. Várias séries, entendeu? Sim, tipo um brasileirão, né? É, e vai subindo. Tipo, a comunidade inteira pode participar junto. É, eu acho que o ideal agora não é lançar servidor privado. É lançar uma ranked. Pra gente ver como é que vai ser o feeling do servidor privado. Todo mundo se acostumar e depois os caras lançam o servidor privado, tá ligado? Eu acho que uma ranked ia resolver o problema do jogo, velho. Cara, se tivesse um... Problema não, né? Se tivesse um reset da leaderboard, se tivesse um leaderboard por temporada, já ia ser mais ou menos um ranked. Porque, tipo, se você cria duas filas, na verdade, uma ranked e uma casual, meio que uma engoalha a outra. Você divide a comunidade. Exatamente, divide muita. Isso aconteceu no PUBG. Esse é o medo da Activision. O PUBG soltou fila rankeada recentemente. E foi um pouco triste. Porque o jogo casual morreu. Todo mundo ia jogar ranked, todo mundo tryhardava, né? Se você tirasse uma foto da leaderboard, chamasse de Season 1, 2, 3, a galera ia competir por aquele Top 50, Top 100, pelo Top 1, de kills, de winrate, de KD, né? De abate. Seria uma boa, mesmo. Cada Season reseta, tá ligado? Aí a galera... O PUBG era assim, mano. O PUBG era assim. Cada Season resetava, a galera grindava pra caralho. Tem que ter um player base muito grande pra ter dois lobbies, tipo, casual e ranked. E a gente já falou também que, por exemplo, o Tony falou que vai ficar muito mais chato, né? Entre aspas, a disputa de lobby fechado. A gente já viu em outros jogos de Battle Royale. PUBG é um grande exemplo. Que a galera fica dentro da casinha. Vocês falaram do contrato de Recon. Caçada não seria muito interessante, porque você não vai querer bater de frente com outros squads, salvo em algumas situações muito específicas. E o Recon, no começo do jogo... Ninguém vai valorizar kill, né? Ganha quem ganha na partida, pô. Até vale, mas a colocação vale muito mais, né? Exatamente. Porque loot não é que nem no PUBG. Loot do COD não é que nem no PUBG. Tipo, no COD você acha loot muito fácil. Você pode comprar seu loot, entendeu? Então ninguém vai querer matar, velho. Todo mundo vai querer lootear. Todo mundo vai querer ganhar dinheiro. E no final da partida, quem ganhar, ganhou. Já era. Podia ser umas personalizadas que focassem mais em kill, né? Tipo, não em win. A win valia esses 10 pontos, tá ligado? Até pro público. Imagina você que é um viewer. Você tá assistindo um personalizado. Porra, durante 20 minutos ali no começo, você vai querer sair da live do cara. Exato. É, é que nem Fortnite. É, os 10 minutos finais, porra daria. Escudo, pá, é flash. Mas nos 20 primeiros minutos do COD vai ser, nossa senhora, vai ser um negócio maçante assim, cabuloso. É, só rotação curtinha, super safe, pra não tomar bala. Pegar no high ground, prédio, sniper. Barrinho, tipo, estacionar o carro dentro das builds, ficar lá dentro, até a safe bater e correr pra outra safe. Vai ser um negócio da hora, assim, pra gente ver como é que vai ser a comunidade, tipo, competitiva, mas ao mesmo tempo eu acho que vai meio que matar esse hype dos campeonatos, assim, tá ligado? E outra, né? Pra vocês que jogam, é muito intenso essa correria. É da hora demais, pô. É toda hora. É adrenalina em cima o tempo inteiro, né? Volta, compra, pega a caçada, vai pra cima, limpei aqui, me compra, traz de volta, reúne, joga safe, reseta. Pra vocês é emocionante também. Então, mudar o estilo de jogo também muda a emoção de vocês. Mas é outra coisa. E aí, o último ponto que eu queria trazer pra vocês, pra não ficar muito longo também, vocês já tiveram uma longa maratona aí de transmissão, né? A gente viu durante várias vezes, e é repetido isso, é recorrente, a galera do Lobby Brazuca, em todo o torneio que tem de criador e de pró, dando o Ghost, né? Dando o Ghost, comemorando. Eu achei triste na transmissão, vocês disputando com a galera fora. A galera fora, tem clipes aí, do cara entregando loot pro Swagger, entregando 15 mil de gold, tanto de caixa, de suprimento, de colete. Ele foi lá e se suicidou, pra dar um kill, dar dinheiro, dar caixa de colete, pro Swagger. Ele literalmente parou na frente do Swagger, não atirou, enquanto a galera do BR tá comemorando, enquanto prejudica. Isso é um griffin, né? Isso é um anti-jogo, isso é uma atitude anti-desportiva, enquanto prejudica o nosso squad, tá representando o nosso país. O que vocês têm a dizer pra isso? E não só prejudica dentro dos campeonatos, a gente tem que fazer live com um minuto de delay, todas as vezes, prejudica o nosso trabalho mesmo, tá ligado? Que é um bagulho que acaba que deixa o jogo maçante, assim, porque a gente sempre vai, não vai aproveitar o jogo direito, porque a gente sempre vai, pô, vai ter um cara telando minha live, que vai vir a qualquer momento aqui, tentar me matar, tá ligado? Obviamente que a gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente sai dessas situações. Mas é chato, porque não atrapalha só dentro do campeonato, atrapalha nosso trabalho também, dia a dia, entendeu? Só de ter que colocar delay na live, porque a gente sabe que se não colocar, vai cair milhões de pessoas lá tentando matar a gente pra clipar e postar em algum lugar. Já desanima pra caramba, tá ligado? Mas eu entendo, a comunidade. Um streamezinho em mode facilitaria, mas... e outra, o Fortnite, por exemplo, o Grão punia, tá ligado, o Ghost. Todo mundo que conseguisse provar que o cara é Ghost, o cara era banido, ou suspenso. Enquanto a Activision não fizer nada pra punir esses caras que estão ali, só pra, unicamente pra grifar a gente, pra se aparecer, mano. E não tem o que fazer, né? Vai continuar assim, é? Não tem o que fazer. É, vai continuar pra sempre, é. Vai continuar pra sempre, tipo, tem que instaurar alguma maneira de, tipo, punir esses caras, mano. Beleza. Esse é um assunto amplo, esse aí. É bem amplo. Desde a cultura do BR também, porque o cara, eu tenho certeza que ele sente uma coisa dentro dele, assim, quando ele mata a gente, que... Exato, exato. Vem um pouco, entendeu? Já vem ignorância, é, tipo, um negócio assim que eu não vou entrar em. Não vou entrar em assunto mais complexo, porque não é a questão mais... E a troco de nada, né, velho? A troco de nada. Ele só quer sentir aquela sensação de matar o cara, tipo, isso é muito brasileiro, tá ligado? Não acontece isso em outro... Eu vou até um pouco mais longe, não é nem matar o cara. Eu acho que a sensação é de avacalhar. Porque matar o Nine poderia ser qualquer dia, poderia ser na live, igual o Doni falou, mas matar no torneio valendo 30 mil dólares, aí eu avacalhei de com força, aí sim eu vou fazer o clipe, aí eu vou mostrar pra todo mundo. Na minha opinião, é uma baita de uma babaquice. Teve gente entrando no nosso chat, falando que matou o X ou Y. Eu acho uma baita sacanagem. Bom, independente de tudo, vocês têm o maior respeito e a maior credibilidade. Vocês passaram por cima de todos esses desafios e ainda assim tiveram um desempenho muito melhor do que os times NA, por exemplo. eu agradeço a vocês de coração pela presença e gostaria que vocês, cada um de vocês, desse aquele recado pra galera que assiste vocês e divulgasse o trabalho de vocês. Se é que alguém não conhece ainda vocês aí no mundo do COD, são premiadíssimos, são os mais queridos aí da galera. Eu só queria agradecer meu time aí, sem eles eu não estaria aqui. E falar que, velho, pode esperar muita coisa aí que a gente ainda vai, mano, representar muito bem o Brasil e levar o nome do Brasil pra muitos outros campeonatos internacionais. A gente vai treinar muito pra isso. Agradecer também a todo mundo que falou na minha live hoje, batemos 7 mil pessoas, nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto. Caramba. Estourado. Lagada a carreira de coach. E tamo junto, rapaziada. Eu agradeço a vocês, Tony e Nino, principalmente pra vocês dois por me aceitarem todo dia. E fica aquele gostinho, né? Tipo, podia ter feito um pouco mais, se não tivesse feito errado aquilo ali, se tivesse feito aquilo lá. Mas é isso aí. Aprendizado também, né? Porque no mix, segue, rapaziada, aqui, ó. E F4, RFX aqui, todas as redes sociais. Entendeu? Não é um A, não é um A, é um 4. É um 4. Segue esse cara, esse cara é bom. Tá na tela pra galera, está na tela. Galera não vai errar, não. O novo prodígio do COD aí, ó. Vocês vão ouvir muito falar no nome do Gordinho. Sua despedida, seu agradecimento, seu boa noite. O Gordinho é baludo demais. É isso. Agradecer todo mundo que torceu aí. Snafão é o cara, vou fazer uma declaração de amor aqui, que o cara é zica, porque ele largou uma coisa que estava instável pra, pra, como é que fala? Pra viver uma aventura nova em outra parada que ele não tinha nem noção. Podia ter, tá muito errado, podia dar muito certo, mas ele foi com as balls deep mesmo. E é isso, Snafão, você é o cara. A gente vai conquistar muita coisa junto e arruma o NA. Valeu, seu gordinho safado. Valeu, seu grão. Você é o cara. Cara, eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima.